Gente, agora são 4h32 e a Maria saiu do desafio, ela falou que tava com muito calor porque eu tive que desligar o ar aqui do carro da minha mãe Porque senão ia zoar muito a bateria do carro, tudo do carro, entendeu? Sei lá, mas ia zoar A Luísa dormiu, eu consegui dormir, só que tipo, eu acordo toda hora, sabe? Tipo, eu vou, aí dou uma cochilada e já acordo Eu acho que o que foi ruim eu fazer foi ter dormido à tarde, isso foi horrível Mas então é isso, agora só tá eu... Eita, o que que o meu cachorro tá latindo, velho? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal, mano E é mais um vídeo que vai ser meio que um desafio, né? Não é meio que um desafio, é um desafio pronto Só que esse vai ser um pouco mais complicado porque vai ser 24 horas dentro do carro Mano, mano, ele já tá com... Ó Primeiro de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra gente alcançar a marca dos 3 milhões de inscritos Então se você não for inscrito, só vai aí embaixo e se inscreve Também me segue lá no Instagram, bro, The4Haters, tá aparecendo aí na tela, arroba o Joãozinho Eu juro que essa espinha não tava aqui, eu juro, juro por tudo Foi eu começar a gravar que a espinha brotou do nada aqui Empolgante Então é isso, rapaziada, vamos pro vídeo 24 horas dentro do carro Eu não vou ficar 24 horas dentro do carro sozinho, no vídeo vai tá eu, a Maria e também vai tá a Luísa Porque, tipo assim, ficar 24 horas no carro, mano, nesse calor, sozinho, a pessoa entra, sei lá, em alguma crise Fica doida lá dentro Pelo menos nós três a gente vai conseguir conversar, vai conseguir assistir alguma coisa junto, entendeu? Vai ser mais fácil, eu acho, com 3 pessoas no carro Só vai ser um pouco pior na hora de dormir, né? Mas de resto vai ser tudo tranquilo Eu espero que seja tudo tranquilo, né? Porque ficar 24 horas no carro não parece ser nada tranquilo, não É Ó, eu vou mostrar nossos suprimentos aqui primeiro pra vocês O carro tá na minha garagem, então tudo que a gente precisar de fora, a minha mãe vai levar pra gente A gente vai falar, mãe, vem aqui, traz, sei lá, água gelada, traz alguma coisa, minha mãe vai ajudar a gente fazendo isso A gente só vai levar algumas coisas que é, tipo, necessário pra madrugada Caso de madrugada ficou com fome, ficou com sede, aí, tipo, não vai acordar minha mãe pra ela levar alguma coisa pra gente Aí a gente tá levando um saco de pão, presunto, queijo, peito de peru e requeijão E também uma garrafa de água, entendeu? Isso é tranquilo, isso aqui é só pro caso de madrugada Porque conforme a tarde for passando, se a gente quiser bolo, tem bolo de chocolate aqui, tem doce, tem bolacha, tem tudo A minha mãe vai e leva pra gente, porque a minha mãe vai participar desse vídeo com a gente Só que da parte de fora, entendeu? No backstage, assim, bro Mano, a gente nem começou o desafio, praticamente a gente acordou A gente tomou banho e falou, vamos começar o desafio logo Olha a cara da Luísa, olha a cara da Maria, mano Vou te matar, eu vou te matar Tá muito calor, sério, vocês não tem noção de quão tá calor isso aqui Tipo, se fosse um dia do inverno, ia ter até suave e brite, porque tem comida Isso! Ia ter desconfortável, sabe? Mas, tipo, desconfortável no básico, mas tá muito calor Às vezes você vai fazer uma viagem e você demora muito tempo na viagem com o carro em movimento Aqui o carro ia tá parado e ia ser até tranquilo, entendeu? Olha o tanto de comida que a gente tem, mano, tem água de coco, tem água normal, tem salgadinho, tem fino A gente botou, tipo, um banquete aqui E o resto que a gente precisar, minha mãe vai trazer pra gente Mas, mano, tá muito calor, eu vou ter que ligar o ar-condicionado Em relação pra fazer xixi, tem um banheiro aqui na minha garagem, praticamente, entendeu? Então as duas elas vão poder, quando elas quiserem ir no banheiro, só sair Só que vamos fazer o seguinte, pra não ficar várzea também Porque vocês podem ir no banheiro, ficar passando água na cara, se refrescando toda hora Só vai poder ir duas vezes no banheiro Meu Deus! Então, se tiver apertada, aguarda bem, aí a noite vai, faz xixi Eu faço cinco vezes xixi por dia Então, hoje você vai fazer só duas Só um? Só um? Então a Maria tá tranquila Eu faço um monte de xixi Demorou, então, ó, vocês vão poder sair duas vezes E eu não vou poder sair nenhuma vez, gente É sério, se eu quiser fazer xixi, eu não vou poder ir Por que ele tá fazendo que você é mais forte que a gente? Não, porque eu posso mijar na garrafa, entendeu? Ah, então demorou Vocês duas vão mijar na garrafa também Não Gente, porque, tipo assim, depois que a água acabar A gente tem outra garrafinha aqui E eu posso fazer xixi na garrafa, certo? Então já bebe logo já isso aí Porque deixa vazio já Porque quando eu for fazer xixi, vai fazer tudo aí Que nojo! Então, ó, o desafio vai começar a partir de agora Fechou, ó 11h44 Desafio tá valendo, fechou? Fechou pras duas Tranquilo, tudo numa boa Mano, pra vocês verem que não é brincadeira Olha isso aqui, gente Olha a Maria A Maria tá derretendo Mano, a gente tá derretendo já E a gente já Eu tô meio rebocada, né? Sabe o que é legal, rapaziada? Eu ia falar que a gente já tá aqui há um minuto Mas ainda não faz nenhum minuto que a gente tá aqui Não, já faz mais de um minuto, né? Mas ainda, pelo desafio, ainda não valeu nenhum minuto Pelo desafio o quê? O desafio começou a contar a partir de agora, ó 11h44 Sim, 11h44 Só vamos sair daqui a 11h44 de amanhã Tô lascado Não, calma, gente A gente vai ter que ligar o ar aqui Porque não vai ter jeito, sério Primeira coisa que a gente vai fazer Fechar os vidros E morrer de calor! Todo mundo com o braço pro alto aqui, ó Seicando o sovaco, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o quê? Fazer nada Não, calma, ó A gente vai ter que bolar uma estratégia Pro tempo passar mais rápido, mano Vamos ficar fazendo o seguinte Cada um fica mexendo no seu celular Até a hora que aguentar Depois a gente come Depois a gente assiste alguma coisa do Netflix Entendeu? Imagina os três vendo vídeo diferente Não, a gente coloca um celular aqui, ó E faz tipo televisãozinha A gente tem uma família agora, bro Então é isso, rapaziada Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco passar um pouco o valor Porque tá demais, né? Mano, eu fiquei aqui mexendo no celular Vendo vídeo no YouTube e tudo mais Do nada, elas nem me falaram nada Elas abriram esse salgadinho Subiu o cheiro de queijo no carro Porque os vidros tá fechado, entendeu? Por conta do ar-condicionado Eu já tô um pouco melhor, entendeu? Em relação ao suor Então, do nada, elas abriram o salgadinho Eu tô comendo Mano, tá o cheiro do sovaco da Luísa Esse salgadinho É horrível Ó, atualizações dos horários Meio-dia e vinte e quatro Que hora a gente entrou? Onze e quarenta e quatro, né? Mano, não faz nenhuma hora Que a gente tá aqui Que pena Não, é sério Faz quarenta minutos que a gente tá aqui Eu já achei que era outro dia Que o desafio já ia acabar já Meu Deus do céu Mano, minha mãe vai matar a gente Vocês sabem, né? Porque o ar-condicionado come toda a gasolina E o ar-condicionado tá no mata A gente tá sujando o carro dela inteiro de cheats Além da gente tá sujando o carro da minha mãe A gente tá deixando o carro fedido de cheats E a gente tá gastando toda a gasolina com o ar-condicionado Isso você faz Mano, é sério Vamos desligar um pouco o ar E abrir um pouco o vidro Só pra gente ver como é que tá o ambiente na fora Ó, desliguei o ar Mano, é sério Morrendo agora Mano, desliguei o ar um segundo Já tô suando aqui Que nem um louco já Vou até me hidratar aqui, né? Porque eu tô suando muito Crianças, se hidratem Luísa, você tá com muito calor? Muito calor Você tá com muito calor, Maria? Muito calor Nem pegou em mim, graças a Deus Ai, ai, ai Molhou, Maria Sabe o que é o pior? Que não dá pra saber se a água na cara da Maria Ou é suor de tanto que ela tá suando É, tá mutirando É, sério, não tá não Vou ter que ligar o ar Gente, gente Aquela hora era meio-dia e vinte e quatro Não era? Agora já é meio-dia e vinte e seis A gente é daqui a quarenta minutos É sério Esse desafio aqui eu acho que é o pior do meu canal De vinte e quatro horas Porque ficar algemado Fazer qualquer coisa de boa Agora ficar trancado no carro Nesse calor Meu Deus O meu sovaco já tá fedido já O da Luísa então nem se fala Parece que mataram um sanguru e deixaram morto ali embaixo Mano, é sério Agora eu não faço ideia de que horas são A gente já assistiu Acho que metade do YouTube inteiro Hoje A gente tá assistindo o vidinho do Renaldinho agora Vamos ver o que era ação, bro Três e vinte e oito E já parece que eu tô aqui há quarenta e oito horas Vocês aguentam mais? Quanto tempo aqui? Não aguento, eu vou sair do carro Gente, tá há quanto tempo aqui já que eu não faço ideia? Onze e quarenta e quatro, certo? Vocês confiam em mim? Onze e quarenta e quatro Ó, onze e quarenta Meio de quarenta Um e quarenta Duas e quarenta Quatro horas a gente tá aqui já Acertou Falta vinte, gente Ó que coisa legal Não, é sério Esse desafio aí tá difícil mesmo Não sei se vai dar pra conseguir não Tô sentindo o seu ser do João daqui Não, ó, eu tô brilhando Olha isso aqui, ó É suor, suor A gente tá brilhando Ó, a gente tá no carro Não faz quatro horas ainda Vai fazer quatro horas, basicamente E a minha perna Ela dá umas formigadas A perna da Luísa A minha sempre dá, tipo, conforto Sabe, tipo, é fácil minha perna formigar Mas tá muito formigada Ela já formigou umas quatro vezes A perna da Luísa foi Parou, foi, parou, foi Parou Daqui a pouco ela morre ali Mano, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um desafio nós três, entendeu? Pra dar um ânimo pro vídeo E um ânimo pra gente Pra ver se eu tenho que passar mais rápido Porque a gente não tá fazendo nada aqui no carro Só suando Vai ser o seguinte Vai ser desafio Nossa, parece meu brilho Já acabou que dá um rio já aqui, ó Só de suar Mano, a minha camiseta já tá toda molhada Já tá toda vermelha Parece que eu tava nadando na piscina Vamos fazer um desafio de joaquempo Entendeu? Nós três O primeiro que ganhar sai O segundo que ganhar sai O que sobrar, o último Que perder Come um limãozinho, tá? Ah, duvido que eu vou solificar Já vai querer ser, tipo, o que ganhar Fica... Feliz o que ganhar 5 minutos fora do carro Não, não, não Sair do carro É só vocês duas Duas vezes pra fazer xixi Fora isso, não pode sair do carro Senão perde o desafio Então fechou? Fechou? Joaquempozinho Normal, de boa Eu já fiz joaquempo pra vocês Sempre perco tudo A Maria é ruim mesmo Porque eu tô achando Quem vai comer o limão é ela, hein Só que a gente não trouxe limão pra cá Então a gente vai precisar De quem dá ajuda Dos nossos bastidores Vamos ligar pra dona Neuza aqui, né? E se não tiver limão O que a gente pode comer? Ovo cru? Tem demência? Não, a gente pode ficar 5 minutos fora do carro Não, quem perder Não pode ficar 5 minutos fora do carro Eu quero fazer xixi Ô mãe, deixa eu te falar uma coisa Tem limão em casa? Você pode trazer um limão aqui no carro pra gente? Cortado, por favor Tem limão, sim É o quê? Corta ele no meio e traz ele aqui pra gente, por favor Só cortar o limão e trazer ele cortado Um só? Um só, um limão cortado no meio Tá Só metade, só metade, tá? Tá bom Beijo Gente, tem limão Perderam o Joaquempo Come limãozinho, de boa Uma hora depois Muito obrigado pelo limão, dona Neuza O que você acha desse desafio aqui? Uma bosta Tardado, né? Porque tá um calor da p*** Gente, vem pra frente vocês duas Pra câmera pegar legal o Joaquempo Fechou? Então, ó Ó, a gente já trocou os lugares Então vamos pro Joaquempo primeiro Ó, vai, vai Nós três juntos, hein, meu Ó, põe a mão na câmera Pertinho da câmera Pra todo mundo ver Primeiro que ganhar, sai Beleza Aí vai os dois pra final O último Tá bom, e quem ganhar Sai Ganhou Torou O último vai comer o limão, tá? Joaquempo Já ganhei Ah, bro Agora eu vou... Mano, eu sou muito bom no Joaquimpo Sai Vai, eu tô com medo, juro Dentro do Joaquimpo Hoje nós vai morrer de calor Meu Deus do céu Não tô aguentando mais Dentro do calor Tamo suando pra caramba Eu achei que você ia levantar A gente ia tá com pizza Deixa eu ver O sovaco da luz Tá parecendo uma piscina já, meu Não tá nada Eu não tenho pizza Você é gostoso Aham Então vai, Joaquimpo Vocês duas só, né? Vai, Maria Pelo amor de Deus Calma, calma, Maria Mão pra frente Se concentra, bro Joaquimpo Ah, ganhei A Maria... Não, é sério Eu tô com gola da Maria, gente Sabe por quê? Antes de a gente fazer o desafio O que ela falou? Ela falou que ia perder E ela sabe Ela não ganha, Joaquimpo Se liga, ó Vamos agora, ó Joaquimpo Tá vendo? Ela perde mesmo Não é zoeira Ela é muito ruim Não sei por quê Maria, limãozinho, vai A gente confia em você, Maria Eu odeio, limão Mano, a gente tá brilhante Tá todo mundo bem Parece que a gente nadou na piscina Acho que... Hum, que gostoso Nossa, acho que foi bem Eu não ia fazer isso, não Então vai, amor Uma chupadinha minha e uma sua Ah, vai Só uma, amor Vai A gente ganhou pra frente Ó a Maria morrendo aqui Não, não gospe Gospe pela janela Gospe pela janela Que nojo A Mela tem uma chupada, né? É, ó Meu Deus do céu, com fome Ela... Eu ia fingir, ia fazer assim, ó Então vai, amor Eu e você, uma chupadinha Não precisa dar uma chupadona Só uma chupadinha Pelo fato de você ter ganhado Então é necessário Vai Só uma Não, não De fato, assim, ó Ai, eu acho muito ruim Vai, amor Só uma mordidinha Só uma mordidinha, vai Eu acho muito ruim Vai Morde, morde Ó, vou dar uma chupadinha de boa Eu quero cheetos Eu quero cheetos Nossa, tá bem azedo mesmo Esse limão aqui Ainda comi mais que você Não, mas você perdeu, Maria Então aí, gente Daqui a pouco a gente volta Tá fazendo mais nada pra vocês 5 e 28 5 e 28 Eu já não quero mais Eu penso, já tá acabando Só que na verdade Volta dormir Uma coisa Ah, e a gente não mostrou nada Tipo, cobertor Primeiro que o cobertor não precisa, né Meu Deus do céu Eu baixei os episódios de Netflix Acabei de lembrar Então, a gente assiste a noite Netflix A gente só vai ter que se organizar Pra gente dormir O que eu pensei pra gente Então, o que eu pensei pra gente dormir Eu vou dormir aqui A Luísa dorme aqui E desce o banco mais Eu tô super confortável Eu ia dormir aí Isso A Luísa desce o banco Eu durmo aqui Desce o banco todo E a Maria dorme esticada aqui E a cara fica toda amassada Vai dormir na estrada Olha o carro do ovo Vem meia dúzia de ovo Mano, era o carro do gás Eu gritei Vem meia dúzia de ovo Tá sabendo legal Eu vim aqui pra trás Que eu vou comer um finizinho, né Ah, eu esqueci de avisar Que a gente tá trocando de lado Porque aqui na frente É mais fresco, entendeu Então, vamos deixar elas um pouco aqui Aí depois eu vou pra frente Depois a Luísa vem pra trás Não, não, amor Tem que trocar, mano Vamos ser justo Gente, é sério Parece mais fácil do que é É muito difícil Meu Deus do céu Eu tô grudando real Olha isso aqui Eu tô grudando Olha a Maria Olha a testa da Maria Parece que ela lavou o rosto Na pia do banheiro agora Eu nunca suei nas costas da minha vida Eu não sou Tipo, na educação física Eu sou a única que não sou Sabe, eu tô suando muito nas costas Muito mesmo Eu tô suando em tudo Eu acho que eu tô suando Até no dedão do pé De tão calor que tá isso aqui Gente, agora é 7 e 58 Eu consegui dormir Tive que tirar a camiseta Eu tava morrendo de calor E ainda tá escuro Tá vendo? Escuro não, tá claro Quer dizer que é 7 e 58 A Maria tá parecendo uma retardada mental Você conseguiu dormir? Não, tô vendo luba Que bacana O calor deu uma passada Pra mim Eu não sei se foi porque eu dormi Pra mim não É, acho que foi porque eu dormi Então Calma aí que eu tenho que arrumar o celular aqui Meu Deus Mano, eu tô cansado ainda Gente, calma aí Calma, calma Calma, João Calma Mano, eu deitei aqui Sem travesseiro Sem nada Tá ligado? Eu só deitei pra tentar passar o tempo E acabei dormindo Mas dormi tudo errado Se eu já tô todo errado Olha a Maria A Maria tá parecendo uma mora Tá ali, parece que ela morreu Pra passar um pouco mais o tempo Eu vou mexer um pouco com o celular, né Pra ver o Instagram Ficar vendo essas coisas Outra coisa que tá acabando com a bateria do carro da minha mãe Porque a gente deixa o celular carregando no carro A gente usa o ar-condicionado do carro Então a gente, além de gastar gasolina A gente tá gastando a bateria do carro dela Eu vou utilizar uma chance minha Maria, você quer mijar também? Maria tem duas chances A Luísa só tem uma Fechou? Eu tô segurando faz mal tempo Porque eu tenho certeza que eu vou mijar no meio da noite Tá, mas calma aí Número 1 ou número 2? Porque se for o número 2 não vale Porque não tem como eu fazer o número 2 na garrafa É verdade Então vai, amor Vou contar o tempo pra você aqui, tá? Vou cronometrar Mano, é 8 horas em ponto Ah, miserável Não, é 8 e 1 Acabou de dar 8 e 1 Tá bom Quando for 8 e 4 Eu quero a senhora estar aqui Nesse recipiente carro 8 e 4? Tá bom Tem 3 minutos Amor, tá meio embaçado a câmera Amor, é que tá tudo escuro A gente vai organizar tudo bonitinho Agora que a gente acordou Tá todo mundo bem Agora é umas 8 e 20 Hora de trocar Hora de a Luísa ir lá pra trás Porque ela ainda não foi lá pra trás Matar a Maria aqui, né? Ai, João Calma, meu Calma Mano, a Maria tá grudando Vai, amor Passa Ai, eu tô meio ajoelhado Calma Ai, calma Tá, agora é o nosso momento de comida Amor, dá alguma coisa aí pra gente comer Dá um... Eu já tô tendo sanduíche, calma Dá um... Não, eu quero... Bolacha, sei lá Mano, tem uns moleque aí na rua Gritando Daqui a pouco não vai ser roubado aqui É verdade Mano, é sério Porque vocês não estão entendendo Aqui já é a rua, entendeu? Aí, isso aqui nem chama atenção, né? O pessoal passa Imagina quando for de madrugada Tipo, 3 horas da manhã E isso aqui ligado E o pessoal na rua vendo Passando, querendo roubar a gente Imagina alguém roubar a gente? Para, meu Deus do céu Tá me repreendido Cagão A água tá muito quente Muito quente, muito quente Nossa, daqui a pouco a gente pede pra minha mãe trazer Uma água reabastecida pra gente Gente, agora é 8h34 E escureceu agora só Tá ligado? Tipo, tava escurecendo Foi escure... Que horas que era? Mas, nossa, vai escurecer o quê? Meia-noite agora? 7h30, por aí Não, mas é 8h30 agora Tipo, vai escurecer agora, entendeu? Tipo, era 8h Aquela hora e tava, tipo, escurecendo Gente, a gente tá aqui há 8h A gente tem que ficar aqui 24h Falta quanto tempo? Vai, Maria Você que é boa, irmã Mano, a Maria tá derretendo Mano, eu não vou conseguir dormir comigo toda melada, ju Calma aí, ó Quanto que é, Maria? 24 menos 8? 20 Entre no site www.focotomb.com.br Saber as contas 24 menos 8 é 20? Tô brincando, né? Tá, o que acontece agora, gente? Uma... O quê? Vai perder uma chance Ó, já perdeu uma chance já, hein? Eu só tenho mais uma, né? Oi? Eu só tenho mais uma, né? A Maria, tô sentindo que a Maria vai cagar Pô, mas é mó injusto Porque vocês vão no banheiro fazer xixi Eu tenho que ficar aqui com a perna doendo, né? Porque pelo menos vocês dão uma andada Sente o ar Ah, eu não senti ar nenhum Sente o ar do meu cocô Você cagou Rápido Amor Eu falei que não... A Luísa já cagou muito rápido Meu Deus do céu Eu não acredito que ela fez isso, mano Vou ligar pra nossas universitárias Que é minha mãe Pra ela trazer o notebook Porque a gente coloca o notebook grandão aqui E fica assistindo filme até dormir Entendeu? De madrugada Oi, filho Mãe, deixa eu te pedir um favor? Coisa rápida Coisa amiga Traz uma garrafa de água gelada Que tá na geladeira pra Luísa Que tá aqui, tá muito, muito quente Aí você já leva essa aqui que tá quente E pega meu notebook E pega um desodorante também Por favor, essa é de desodorante Ó, desodorante Notebook e água E uma toalha Pra gente se secar Pega uma toalha Uma toalha que tá lá no meu banheiro mesmo Vai robo gelo Tá, mãe, te amo Beijo, obrigado Gente, minha mãe trouxe gelo pra Luísa passar nesse pescoço grudento dela Água gelada Ai, muito bom, gente Tô, tô Põe a água gelada aí atrás também Põe a água gelada aí Ai, gente, é muito bom gelo Desodorante Porque a gente tá fedendo já Principalmente a Luísa Deu horror Por que você me coloca aí? Ai, 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 Maria E uma toalhinha pra gente se secar um pouco, mano Não sei porque eu não pensei nisso Gente, eu quero peidar Ai, Luísa Aí vai acabar com o mundo, amor Porque pensa Tá um calor da pelga Você vai peidar já Ô, mãe, o que você tá fazendo aí no portão, meu? Eu não sei não Deixa eu te falar um recado Deixa eu te falar um recado Todo vídeo comentou assim A Luísa não gosta da Maria Luísa não gosta da Maria Eu gosto sim, tá? Vocês não sabem de nada Tá ok, então Então tá bom, tudo bem Tá doida, Maria A Maria quer assistir filme de terror A brisa dela Eu já assisti Tá maluca, repreendida Vamos assistir filme de romance Filme de romance Não, não, de comédia Não, não, coloca romance mesmo Porque eu fico entediado Comédia romântica Olha que coisa legal Porque eu fico entediado e durmo, né? Não, não pode ser assim, ó Comédia, romance e terror? Não vou aguentar assistir três filmes Eu já quero botar o filme Pra eu dormir rápido e acordar amanhã Gente, agora são... Calma, calma Que eu me confundi Gente, agora são exatamente 1h15 da manhã E a gente não fez mais nada, entendeu? A única coisa que a gente tá fazendo É comendo, tipo, bolacha Comendo fino Comendo besteira assim E a gente tá assistindo A gente tá assistindo um filme de terror A Luísa tá em choque Em choque Eu juro, o filme inteiro Eu tô vendo o Cone fechado Ela fecha o olho, entendeu? Acontece qualquer coisa Ela faz assim Ah, e outra coisa também A minha mãe trouxe travesseiro pra gente Porque a minha mãe foi dormir Eu nem pedi o travesseiro pra ela É que eu esqueci mesmo de pedir Aí ela falou João, tá os travesseiros aí Porque... Porque eu vou dormir, né? E eu não quero trazer depois Então é isso, rapaziada Agora a noite a gente vai dormir, né? Vamos assistir um filme de terror Todo mundo confortável? Todo mundo confortável? Não, não Não, também, né? Não adianta Ar-condicionado ligado Vamos gastar toda a gasolina da minha mãe Mas vamos assistir um filme feliz aqui, pelo menos Gente, agora são 4h32 E a Maria saiu do desafio Ela falou que tava com muito calor Porque eu tive que desligar o ar aqui Do carro da minha mãe Porque senão ia zoar muito A bateria do carro Tudo do carro, entendeu? Sei lá Mas ia zoar A Luísa dormiu Eu consegui dormir Só que tipo, eu acordo toda hora, sabe? Tipo, eu vou Aí dou uma cochilada Aí já acordo Eu acho que o que foi ruim eu fazer Foi ter dormido à tarde Isso foi horrível Mas então é isso Agora só tá eu Eita Que que o meu cachorro tá latindo, velho? É você, satanás Gente, a rua é deserta Tipo, deserta, deserta, deserta Não tem ninguém 4h da manhã na rua Aí os cachorros latem Eu já fico assim Vão roubar a gente Vão matar a gente Então é isso Basicamente é eu E a Luísa no desafio agora E eu vou tentar dormir aqui E é isso Até amanhã 2 mil anos depois Gente, bom dia Acabei de acordar E olha que coisa engraçada Suor tem, né? Brilho narrou no rosto Tem porque não tem jeito A Luísa não tá aqui Eu acordei e ela não tá aqui Naquitito Tô meio lerdo ainda, né, mano? Nossa, Deus Já tá muito quente Hoje tá mais quente que ontem Eu tô achando Eu não sei se tá mais quente Ou é porque eu dormi com o ar-condicionado desligado Mas a Luísa não tá no carro Entendeu? Tipo assim, eu fui dormir muito tarde Eu fiquei tipo, dormindo e acordando Dormindo e acordando Eu fui dormir mesmo Umas 8h20, 8h10 da manhã E a Luísa tava aqui Tá ligado? Ela tava aqui Aí eu acordei agora E a Luísa não tá Vou ligar pra ela Oi Você tá onde? Disney World Você saiu do carro? Aí eu comecei a passar muito mal What the fuck, bro? Deixaram sozinho A Maria Calma aí, amor Já subo aí Pera aí A Maria foi a primeira a deixar o carro De madrugada Mas aí eu entendo Porque, mano, tava muito quente Tava muito abafada Ela já tava meio mal, sabe? Ela tava meio... Ofegante Ela saiu do carro Até falei pra ela sair mesmo Que ela tava zoada Só que a Luísa saiu Ela só ia esperar algumas horinhas Que ela ia conseguir o desafio, mano Mano, eu tô suado Tô com a barriga suada Sério, vocês não tão entendendo Tô escorrendo de suar Amor Posso saber o motivo Que a senhorita me deixou? Você tomou banho? Ai, amor Tô com muito calor Tô com muito calor Tô com muito calor Eu tô suando até agora É meio dia Tô com muito calor 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 Eu fui uma guerreira Mano, a Luísa Mano, era tipo Oito da manhã Sete da manhã Eu dormindo e acordando E olha lá, mano Dormindo gostosinho Eu falei, caramba Queria estar que nem a Luísa Porque parecia que ela tava dormindo de boa Ela ia ficar até três horas da tarde no carro Aí eu acordo Olho pro lado Tô sozinho aqui Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado A gente não conseguiu cumprir o desafio Todo mundo, né Que seria o certo Mas eu fiquei 24 horas dentro do carro O problema é no começo No começo é muito ruim Mas depois fica tranquilo É nóis, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu